Agora o assunto é a segundona do Campeonato Paulista. Ontem o estádio Teixeirão foi palco de uma triste e marcante partida. Um voluntário da equipe morreu durante o jogo. Em campo, o América deu mais um vexame. Domingão, dia das mães, e pelo jeito o pessoal não quis sair de casa não. Dá só uma olhada na arquibancada do Teixeirão. Alguns gatos pingados. E para não desanimar os poucos torcedores que estavam no estádio, a partida começou bem disputada. Logo nos primeiros minutos, o time da casa abriu o placar. Renan aproveitou este rebote e mandou a bola para dentro da rede. Mas a equipe do América se perdeu logo em seguida. E o Noroeste acabou dominando mais a bola e pressionando o adversário. Mas aos 15 minutos, Giovani deixou tudo igual no Teixeirão. No segundo tempo, o América voltou com mais vontade. Logo no primeiro ataque, Richardson quase desempatou. Mas o clima ficou tenso. E a partida teve que ser interrompida. Nada com os jogadores, não. O problema mesmo foi com um voluntário do América que teve um mau súbito e precisou ser atendido. Durante cerca de cinco minutos, ele permaneceu no campo, sendo socorrido pela equipe médica. Mas logo em seguida foi encaminhado para o hospital da cidade. De acordo com informações da enfermeira que prestou os primeiros socorros à vítima, ainda no campo do América, ele já tem antecedentes de problemas cardíacos e fazia hemodiálise desde novembro do ano passado. Ainda de acordo com ela, a equipe médica tentou reanimá-lo por cerca de 50 minutos. Mas ele não resistiu e morreu no hospital. Bastante triste, né? A gente, um rapaz, o Galindo, estava nos ajudando aí, colaborando com a direção do América, né? Porque o América tem os problemas estruturais, que nós temos trabalhado muito. Eu mesmo trabalhei a semana toda cometido de dengue, mas não deixei um dia de trabalhar. Devido à falta de ambulância em campo, o jogo ficou parado durante 40 minutos. E com a retomada da partida, o Noroeste foi para cima do América e deu trabalho para o goleiro da casa, que neste lance acabou saindo da pequena área e Giovani não perdeu tempo e fez o segundo dele na partida, finalizando Noroeste 2 e América 1. Após a derrota por 2 a 1 para o Noroeste de Bauru, o América caiu para a quinta posição na tabela. A falta de jogadores, já que o time conta com 15 profissionais, podendo ter 28 inscritos, pode ser um dos motivos da derrota. Nós tivemos vários problemas. Tivemos o afastamento do Cabral, que é o artilheiro da equipe, do Peter. Então, tudo isso abala o elenco, faz falta. E alguns jogadores aí debilitados com esse problema da dengue, da própria resfriado, né? Não é desculpa. O América não fez uma boa partida. A realidade é essa e eu tenho colocado, tenho sido sincero com os jogadores. Aqui é o nosso futebol clube, não é o eu. E nós precisamos reforçar o América, se o América pensar em subir de divisão e disputar as primeiras colocações. É, com certeza. O América precisa voltar a ser estruturado, né? Infelizmente, aconteceu esse fato lamentável lá no Estádio Teixeirão, no triste vazio Estádio Teixeirão, né? Infelizmente, é um cenário que a gente vê se repetindo sempre e há anos já. O voluntário, que infelizmente morreu ontem lá no Teixeirão, vai ser enterrado agora, uma hora da tarde, no São João Batista. A gente fica aqui com... A gente fica realmente muito triste dessa situação, fica até difícil de falar.